Muito bom dia, que a graça e a paz o Senhor esteja contigo. Eu sou o Douglas Vieira, seja muito bem-vindo ao canal. Meus amados, nós estamos em uma série sobre saúde. Esta série, em relação à saúde, nós falamos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, e referente também a exercícios físicos. Hoje está chovendo um pouco aqui, e eu gostaria, então, de dar uma palavra aos amados irmãos, para que fique de reflexão. E eu creio que vai ser uma grande e maravilhosa bênção para a sua vida. Jesus se preocupa com a sua saúde. Jesus se preocupa com o seu bem-estar físico. Ainda que muitos criam paradigmas, entre outras coisas, para impedir a ação de Jesus, a ação de Deus, ele se preocupa com você e ele supre todas as necessidades. No livro de Mateus, capítulo 12, verso de número, vamos ler então o verso de número 7 em diante. Louvado seja Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 12, verso 7 em diante, nos diz assim. Mas se soubesse o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis o inocente, porque o filho do homem, até do sábado, é o Senhor. E partindo dali, chegou a sinagoga deles. E ali um homem tinha uma das suas mãos mirrada, e eles a acusaram e interrogaram, dizendo, É lícito curar no sábado? E ele disse, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, em um sábado, cair numa cova, não se lançará a mão e levantará? Pois quanto vale mais um homem do que uma ovelha, e por consequência lícito fazer o bem nos sábados? Então disse aquele homem, estenda a sua mão. E ele estendeu, e ficou sã como a outra. Veja, meus amados irmãos, existia um paradigma naquela época. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade para nos ensinar que fazer o bem não importa a quem e quando. E ele se preocupa com você. Se preocupa com o que você está vivendo. Se preocupa, quem sabe, muitas vezes você está em depressão. Ou até mesmo a sua saúde espiritual. E a pergunta que não quer calar, o que você tem feito diante disso? Você tem murmurado de Jesus ou de Deus? Falando que ele não se importa contigo, tem muitas pessoas para atender e ele não se lembra de você? Saiba que essa palavra veio de encontro à sua vida nesta manhã. Receba essa palavra da parte de Deus para você. Jesus se preocupa, sim, com a sua saúde física e com a sua saúde espiritual. É claro que o básico nós devemos fazer no mundo físico. Eu, por exemplo, me sinto um pouco gordinho. Me desculpe a expressão. Então, estou fazendo o meu possível para que tente um pouco esmagrecer. E até mesmo na questão física, para que não venha travar também. Porque o sedentarismo tem impactado aí, ou melhor dizendo, tem prejudicado muitas vidas. E o nosso movimento vai mover também a nossa qualidade de vida para algo melhor. E, sendo assim, meus amados irmãos, aqui também não é diferente como está a sua vida física e a sua vida espiritual diante de Deus. Reserve um dia para falar com o Senhor, para jejuar, para se consagrar a Deus, para ter uma experiência real com Deus. Quem sabe você está enfrentando problemas em sua vida e pensa que está só. E Deus está lá de braços abertos, de ouvidos abertos para você, para atender o seu clamor, a sua súplica. Só que muitas vezes você está preocupado com o seu problema e não ouve Deus falar contigo. É necessário você ouvir Deus e, nesta manhã, eu espero que essa mensagem tenha falado contigo. Jesus se preocupa com você. Eu não sei qual o momento em que você está vivendo, em todos os aspectos da sua vida. Isso não importa. O que importa mais é que Jesus está te vendo. E ele tem algo sobrenatural a realizar na tua vida. Se você crer, ele pode fazer tudo o que você precisa. Pense nisso e que Deus te abençoe. No nome de Jesus, em breve, mais novidades. Se você gostou dessa mensagem, escreva aqui embaixo, nos comentários, vai ser muito importante. Dê o seu joinha, tá certo? Se você também se sentir querendo falar conosco, você pode falar também. Na descrição tem o nosso WhatsApp. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Em breve, mais novidades para você. Deus vos abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Até mais.